Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma vídeo-aula aqui do site GFX Total. Meu nome é Daniel Caspar e hoje eu vou mostrar para vocês como criar a animação do eixo da locomotiva no 3DS Max. E além disso eu vou mostrar outras características, outras animações que nós vamos criar com esse mesmo objeto 3D. Lembrando que se você ainda não viu a aula anterior, que foi publicada anteriormente a essa, onde nós explicamos o passo a passo de como fazer toda a parte da animação, eu recomendo que você assista, caso contrário você pode ficar muito, mas muito perdido durante essas instruções. Então vamos ao que interessa, vamos aprender a animar o eixo da locomotiva aqui no 3DS Max. Para iniciarmos a nossa animação, a primeira coisa que eu tenho que fazer é limpar todas as distrações. Também já mostrei isso na aula anterior, então vamos começar aqui limpando todas as distrações da nossa cena. Vou criar um novo layer chamado Helpers. Nesse layer eu vou adicionar todos os nossos controladores a partir de agora. Inclusive eu tenho que voltar aqui nessas rodas também, como vocês podem ver, se eu rotacionar ela, ela não está junta aqui com essa peça. Então eu já vou fazer esse procedimento, vamos vir aqui no ITET, vamos juntar essa parte da roda. Vou fazer o mesmo aqui na outra roda, só para concluir aqui a configuração do modelo. E fazemos o mesmo procedimento lá na última roda. Muito bem, agora que fizemos isso já podemos começar a parte da animação. Então eu vou começar animando essa roda, vamos ativar o Auto Key, vou habilitar aqui a animação até o frame de número 30, fazemos um giro de 360 graus nessa roda, animando esse giro aqui dela, como vocês podem ver. Então 360 graus temos aqui o giro da roda. Agora vamos lá no editor de curvas, e eu vou editar essa animação para que ela seja infinita. Então primeiro eu vou deixar essa animação linear, e depois nós vamos lá na edição do nosso controlador de animação, e eu vou deixar aqui infinitamente repetindo aqui a animação. Então temos aqui a progressão, ok. Tudo isso já foi explicado na aula anterior, se você não sabe, é só ir lá na nossa aula anterior, vou deixar o link na descrição. E o próximo passo então é adicionar essa mesma movimentação às outras rodas. Para essas duas rodas que já estão no eixo correto, já tem aqui o eixo dela de rotação, eu vou só selecioná-las, vamos aqui em Animation Constrain, e vamos dar um Orientation Constrain. E assim eu vou linkar essa orientação, e todas as rodas vão girar na mesma velocidade e no mesmo tempo. Feito isso já podemos criar a nossa primeira helper. Essa helper, ela deverá obrigatoriamente ser criada aqui dentro do layer helper. Então vamos fechar aqui a nossa janelinha, e vocês vão ver que nós temos agora um layer chamado Helpers, e todos os objetos que forem criados serão criados aqui dentro. Vamos fechar essa janela então, e eu vou vir aqui no painel Create, Helper, e vamos criar a nossa primeira helper, a nossa Dummy. Com essa Dummy criada, eu já vou fazer aqui umas duas ou três cópias, mais ou menos, e já vamos fazer o alinhamento desse objeto nesse eixo aqui que se chama biela. Então eu vou pegar aqui a helper, vamos lá na ferramenta de alinhamento, alinhamos a biela XYZ pivô com pivô, ok. E agora eu vou linkar esse helper lá na roda. Para isso, nós simplesmente vamos aqui na ferramenta Select and Link, e vamos linkar esse helper lá na roda. Feito isso, o helper já vai acompanhar a roda, agora eu quero que a biela acompanhe o helper. Então vamos aqui em Animation, Constraint, Position, Constraint, e vamos determinar a posição dessa biela. Como vocês podem ver aí, a posição agora é constante. Próximo passo, então, é já alinhar essa nova Dummy aqui nesse centro. Como nós temos essa peça aqui, que é uma peça móvel, eu já vou fazer esse alinhamento. Então eu pego aqui a minha ferramenta Snap Toggle, vamos ativar a ferramenta e vamos arrastar essa Dummy lá para cima do Vertex. Então veja que ele vai alinhar perfeitamente. Vamos fazer aqui um teste para ver se realmente está alinhado, está. Aumento novamente essa peça, o tamanho dela, e eu vou fazer já uma cópia para essa peça. Observem aqui também, só mais uma observação antes de continuarmos, eu quero manter esse alinhamento aqui, esse alinhamento no eixo X. Então para isso eu vou pegar essas duas Dummy e vou fazer aqui o alinhamento com essa Dummy aqui. Só que esse alinhamento será somente no eixo X, pivô com pivô. Feito isso, agora eu já posso sim linkar. Então vamos começar com essa primeira peça aqui. Eu vou fazer o link dessa peça nessa Dummy. Então para isso eu vou vir aqui com a ferramenta Select e Link, e linkamos a peça, no caso aqui é o contrário, linkamos a peça na Dummy. E assim a peça passa a acompanhar a movimentação dessa Dummy. Volto aqui a visualizar os nossos objetos. Essa segunda peça aqui, ela se chama Puxavante, eu vou trocar o nome dela aqui, porque está só como puxante, o nome dela é Puxavante. Nós vamos linkar essa peça nessa segunda Dummy maior aqui. Vou reduzir o tamanho dela um pouquinho para não ficar muito excessivo. Agora sim eu seleciono as duas peças, as duas partes. Fazemos aqui o link, vou pegar o Puxavante e vou linkar aqui nesse Dummy. Vamos testar para ver se realmente linkou, não linkou. Então por isso que é bom fazer esse teste. Faço mais uma vez aqui o teste, e agora sim eu tenho certeza que linkou a peça. Volto a visualizar aqui todas as peças, e agora sim eu vou fazer um link entre essa Dummy e a nossa Biela, que é essa peça principal aqui. Feito isso, vamos fazer mais um teste, vamos ver como que as peças estão se portando. Aqui já temos uma movimentação dessas peças, perfeito. Fazemos aqui o link dessa outra Dummy aqui também na Biela. Então já vamos linkar aqui na parte da Biela. Fazemos um novo teste, e veja que agora as peças estão movimentando perfeitamente. E agora eu quero que essa peça aqui, esse Puxavante, ela fique sempre apontada aqui para uma peça que se chama Cruzeta. Inclusive quando ela alcançar aqui o nível mais alto, ela terá que apontar para essa mesma direção. Então nós temos aqui um ângulo, e esse ângulo lá na animação nós chamamos de Look at Constraint. Então vamos fazer esse Look, vamos pegar aqui a Dummy que corresponde ao Puxavante, e vamos fazer esse alinhamento. Antes eu tenho que criar uma nova Dummy aqui, então já vamos criar aqui uma nova cópia dessa Dummy. Alinhamos essa cópia, aquela pecinha que eu te falei, que é a Cruzeta, né? Então vamos fazer aqui o alinhamento no centro da Cruzeta. Fazemos o alinhamento no eixo X também. Então fazemos aqui já, ativando a ferramenta de alinhamento Pivot com Pivot X. E agora o alinhamento está perfeito. Vou linkar essa Dummy aqui nessa peça, ou vice-versa, eu posso fazer aqui o link dessa peça aqui que se chama Cruzeta na Dummy. E assim a Dummy ela vai controlar essa peça a partir de agora. Feito isso, já vamos voltar na outra Dummy que controla a Puxavante, a peça, né? E eu vou fazer aqui o nosso Link Constraint. Vamos aqui em Animation, Constraint, e damos um Look at Constraint. Look at Constraint, já vamos apontar aqui para essa Dummy. Então apontamos perfeitamente, veja que a linha azul já está apontada. Agora eu vou vir aqui e vou manter a posição inicial dessa peça, para que ela retorne para a posição inicial. E eu vou fazer aqui um pequeno teste, vou movimentar aqui para ver se ela está acompanhando. E aparentemente está tudo ok, ela está acompanhando certinho aqui. Então Ctrl Z, vamos fazer agora a animação desse pistão entrando e saindo aqui dessa caixa. Então para isso vamos lá na vista Front, botão F, botão L aliás, né? Botão L vai mostrar a vista Left no caso. E aqui eu já vou fazer uma animação, então vou ativar o nosso Auto aqui. Vamos lá no frame de número, mais ou menos aqui eu vou deixar o frame de número 5 ou 6, tá? Para que essa peça aqui, que é a nossa biela, fique bem esticada. Feito isso, eu vou arrastar essa Dummy para frente, para que ela acompanhe a peça aqui. Então eu tenho que procurar aqui a posição da peça. Vejam que a peça, não sei se dá para vocês verem, eu vou mudar a cor dela, senão vai ficar muito difícil aqui de perceber. Vou deixar uma cor verde e agora sim eu pego lá a nossa Dummy. Com o nosso Auto aqui ativado, nós vamos acompanhar o eixo ou centro dessa peça. E vejam que centralizou certinho. Vou dar um zoom aqui e aqui nós temos o finalzinho da peça já encostando nesse outro eixo aqui. Então vamos adiantar a animação mais uma vez. Eu vou tentar deixar o eixo esticado novamente. Qual o eixo, Daniel? O eixo da biela, esse eixo principal. E aí eu volto lá na animação e faço ela acompanhar mais uma vez o eixo. Então vamos lá para o finalzinho. Vejam que alinhou perfeitamente. E agora lá no frame de número 30, que é onde termina a animação, eu vou copiar o frame de número 0, pressionando o botão Shift. E assim temos a animação aqui desse eixo, dessa válvula, na verdade. Aqui eu também tenho que aumentar o tamanho desse modelo. Está muito pequeno. Então aqui fica bem simples, é só selecionar os vértices e aumentar. Fazemos a animação novamente. Veja que agora sim vai bombear certinho. Vamos lá para a perspectiva, ver como está ficando agora o nosso resultado. E finalmente chegamos na peça que será o nosso desafio, que é essa peça aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, mas ela tem um eixo, digamos que um eixo próprio. Nessa peça aqui, antes de fazer qualquer coisa, eu já vou centralizar esse eixo pivô dela. Para ficar mais fácil, vamos fazer aqui a centralização do eixo pivô. Eu quero que ela gire aqui já, no centro da própria peça. E agora eu volto aqui na dame que vai controlar essa peça, que seria essa dame aqui. Então nós temos aqui o controle dela, através dessa dame. Vou criar mais uma dame. Vamos criar mais uma cópia. E eu vou posicionar essa cópia bem no centro aqui desse parafuso. Então pegamos a ferramenta Snap, alinhamos lá no centro do parafuso. Reduzimos o tamanho dessa peça, para que ela não fique muito grande. E fazemos o alinhamento no eixo X, para deixar aqui o alinhamento perfeito entre as dame. Feito isso, já vou fazer aqui o nosso chamado Look at Constrain. Vamos ver aqui como que vai funcionar. Vou isolar essa peça. E só a reforção dessa peça aqui, que é a mais chatinha de fazer. Depois que passar dela, vai ser super tranquilo. Então o próximo passo aqui, é apontar uma dame para a outra. Vou vir aqui em Animation Constrain, Look at Constrain. E apontamos essa peça para a nossa dame. Essa View Line aqui, eu vou desmarcar ela. Vamos deixar ela bem pequena. Vamos manter a posição inicial dessa peça. E agora vamos fazer o teste de rotação. Como nós vimos na aula anterior, a rotação provavelmente vai dar aqui um erro. Dando esse erro, eu vou tentar consertar essa rotação de alguma maneira. Então eu vou selecionar a peça para isso, ou no caso a dame, que está recebendo o nosso Look at Constrain. Vamos descer aqui a rolagem e vamos mudar o eixo de rotação. Inclusive eu vou fazer aqui uma animação, só para a gente poder ter certeza que está tudo ok. Então vamos posicionar aqui na forma errada, digamos assim, né? Vamos fazer aqui já um giro. Esse posicionamento dessa peça nem sempre vai funcionar da forma exata. Então nós temos que buscar aqui através do painel do Look at Constrain, na rotação, nós temos que buscar essa configuração exata, da forma que ele deveria estar. Então eu vou começar aqui pelo alinhamento. Vamos marcar o eixo Y, não vai funcionar. O eixo Y de baixo aqui, ou Z. Vou trocando aqui as informações. Veja que eu vou trocando aqui todos os eixos. Nada funcionou no caso, vamos fazer aqui mais um teste e aparentemente aqui com o X vai funcionar. Vou fazer aqui mais uma vez o teste e veja que com o X funcionou perfeitamente. Então nesse ponto eu peço para que vocês mexam bastante aqui na posição das ferramentas, tá? Vamos apagar aqui a animação também. A animação está ocorrendo aqui, então tiramos essa animação dessa pecinha. E eu já vou aproveitar a deixa aqui para já criar mais um controlador. Então vamos lá na vista Left, o botão L. Eu vou criar aqui um círculo. Então vamos lá no painel Create, Shape e Circle. Vamos criar aqui um círculo. Alinhamos esse círculo a essa dame. Então fazemos aqui esse alinhamento. Vou aumentar o tamanho do círculo também. E eu quero que esse círculo se encontre bem no meio dessa dame aqui. Porque se vocês observarem bem, essa peça tem um giro. E esse giro acontece nessa posição, como se fosse um pedal de uma bicicleta. Então fazendo isso, eu vou determinar que esse giro, ele sempre vai acompanhar essa movimentação dessa peça. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor como que isso aqui vai funcionar. Então eu tenho que fazer aqui o alinhamento no eixo X agora. Então vamos fazer aqui o alinhamento dessa peça no eixo XYZ. Fazemos aqui com o alinhamento da nossa dame. Vejam que aí está o alinhamento. E agora eu tenho que fazer essa rotação dessa peça. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou linkar esse círculo na nossa dame. Então faça aqui o link do círculo numa dessas dame. Pode ser essa dame maior, por exemplo. Ou pode ser até na própria biela, que não tem problema, tá? Tudo vai funcionar. Fazemos agora o teste de animação e o círculo, ele já acompanha. Veja que o círculo está acompanhando. Agora eu quero que essa caixinha aqui, essa dame, ela rode justamente nesse caminho, ou nesse círculo aqui. Então eu vou pegar essa dame. Vamos inclusive aqui ocultar as ferramentas, ocultar as peças, né? Vamos selecionar algumas aqui para isso. E agora eu vou selecionar essa dame. Vamos em Animation, Constraint e Path Constraint. Caminho constante aqui dessa dame, ou desse helper. Aqui vocês vão ver que a helper, ela já tem o caminho, já está rodando ali, porém a animação dela está até no frame de número 100. Eu vou deixar aqui no frame de número 30. Fazemos o giro novamente. Veja que ela vai começar girando ali certinho. Agora eu vou fazer ao contrário. Eu vou pegar o frame 0. Vou colocar lá no 30 e o frame 30 no frame 0. E assim eu estou invertendo a animação. Aqui não está no 0 certinho. Agora sim. Veja que a animação parece um pedal de uma bicicleta. Não sei se dá para vocês perceberem aqui certinho. Com essa animação, eu vou visualizar agora todos os elementos e vou atrasar essa animação um pouquinho. Eu tenho que fazer com que ela fique no eixo certinho ali dessa peça acima. Então vamos movimentar aqui para o eixo. Vejam que agora temos a animação acontecendo certinho com o eixo. Ela começa aqui certinho com o eixo no caso. Eu vou ter que ou atrasar ou adiantar essa animação. No caso eu vou atrasar, vai ficar melhor. Vamos posicionar aqui certinho. Aqui já está bom. E vejam que a animação já acontece. Só que ela tem que entrar no looping. Eu quero uma animação infinita. Ou eu copio as keyframes ou eu venho aqui no editor de curvas e faço essa animação infinita. Vou deixar aqui linear. Já está no caso. Vamos em Edit, Controller, Out of Range of Types. E vamos deixar aqui como looping ou linear. No caso linear vai ser melhor. Então vamos fazer aqui agora um teste. E vemos que está rodando certinho. Parece um pedal mesmo de bicicleta. Próximo passo é criar mais uma dummy, mais uma cópia. Vamos alinhar essa cópia com essa pequena dummy aqui. Vamos reduzir o tamanho dela. Crio mais uma cópia dessa dummy. Vou posicionar aqui acima com a ferramenta Snap. Reduzimos um pouquinho o tamanho dela para não ficar tão grande. E fazemos o alinhamento no eixo X. Como vocês já sabem que é importante, fazemos aqui o alinhamento no eixo X. Somente o eixo X aqui vai funcionar. O eixo X, lembrando que dá as dames. Muito cuidado para não selecionar outro objeto. Então feito isso, vou aumentar aqui a largura dela. Para que eu possa selecionar melhor. Mas o eixo dela continua no mesmo centro. E agora eu vou fazer com que ela seja linkada a essa peça. Então pego essa peça aqui. Damos um Select and Link. Vamos linkar a peça que eu vou tentar selecionar ela. Aqui dá para selecionar agora sim. E a partir disso, essa peça aqui, esse dummy vai controlar a peça. Feito isso, eu tenho que apontar essa peça ou essa dummy para essa direção aqui. Não sei se vocês entenderam, mas eu acho que agora vai ficar bem claro. Então vamos apontar essa peça. Vamos dar um Hide Selection aqui. Ou somente isolar algumas partes. E eu vou fazer aqui o Animation Constraint Look at Constraint. E assim ela vai passar a apontar para esse lado. Feito isso, colocamos a posição inicial ou a posição original. Veja que a posição está certinha. Vamos tirar esse View Line. Desmarcamos aqui a View Line para ficar mais fácil. Vamos visualizar todos os elementos novamente. E fazemos um novo teste. Veja que com o novo teste, a peça funciona. Só que essa pequena peça aqui, que se chama Link, até por coincidência, essa peça ela trabalha. Ela vai ter uma movimentação aqui em um determinado ângulo. Então vou fazer aqui a seleção dessa peça. Vamos primeiramente aqui deixar esse eixo pivô já no local correto. Fazer o alinhamento aqui com a ferramenta Snap. Veja que ficou bem centralizado. Vamos juntar aqui através do Itet. Então juntamos aqui essa peça. Ok. E eu vou fazer aqui o seguinte. Vamos pegar essa Dummy e vamos dar um Position Constraint nessa peça aqui. Nessa pequena peça. Então vamos aqui em Animation, Constraint, Position Constraint. Aliás, eu acho que pode ser até um Link Constraint mesmo. Não tem problema. Já que a peça móvel, é isso que nós devemos ter o cuidado. Mas a peça móvel é essa Dummy aqui. Então vamos testar mais uma vez. É sempre importante fazer esse teste. Vejam que a peça está mexendo ainda, então não tem problema. E agora sim eu vou executar essa animação. Essa animação aqui, vamos ativar o Auto Key para a gente ver como que vai funcionar. Eu vou arrastar a Timeline até o frame de número 5 mais ou menos. Eu tenho que deixar essa peça aqui mais esticada possível. O frame de número 5 aqui já está bom. E agora eu vou rotacionar essa peça. Veja que eu vou acompanhar o eixo. Para a gente poder saber onde é que é o eixo certinho, eu vou voltar aqui nessa outra peça aqui. Vamos pegar aqui rapidinho, tá? Vocês me desculpem, é questão de não saber o nome dessas peças porque eu não sou técnico nessa área. Eu tentei decorar, mas são muitos nomes, então infelizmente é difícil. Mas enfim. Vamos selecionar essa parte aqui de cima, esse Link. E vamos ativar o Auto Key novamente, frame de número 5 ou 6, mais ou menos. E eu vou fazer aqui uma animação. Vamos ajustar aqui para que fique bem retinho. Então veja que tentando animar e tentando ajustar, ele vai acompanhar mais ou menos a posição ali daquela peça. Não vai ficar certinho, mas vai acompanhar bem. Aqui no caso, o eixo de número 15 ou 13 no caso. Vamos ajustar aqui a direção. Eu não sei porquê, mas ela não está acompanhando direitinho da forma que eu gostaria. Deixa eu ver porquê a peça já está no ângulo certinho. Aqui eu acho que eu poderia descer um pouquinho, mas pode ficar um pouco fora. Realmente. Mas enfim. Vou voltar aqui nessa dummy e vou voltar a fazer a animação. Então deixamos a animação nesse ponto aqui, mais ou menos. Vamos ajustar aqui o eixo do link, para que ele fique na posição correta. Então ajustamos através do Auto Key. Vou tentar puxar aqui um pouquinho para o fundo. Aqui está bom. Vamos lá para o frame de número 15 ou 13 aqui no caso. Vamos ver como está ficando. Realmente o apontamento da peça não está ocorrendo certinho. Mas eu vou tentar alinhar aqui, através da animação. Então deixamos a peça aqui nessa posição. Número 30. Ajustamos a peça novamente. Muito cuidado com o eixo que você for girar. Vamos ver como está ficando. Aqui a peça acompanha. Aqui ela já não acompanha. Então vamos aumentar um pouco a distância. Aqui o mesmo procedimento. E como nós podemos ver, ela acaba que ela não está me agradando muito. Essa animação eu não gostei. Então eu vou cancelar essa animação aqui. E vou fazer uma nova dummy. Eu quero que ela aponte para outra dummy aqui no caso. Que não seja essa. Essa dummy aqui. É a dummy que vem acima aqui da roda. Essa outra dummy aqui. Essa dummy aqui ela está liberada. Então podemos usar ela mesmo. Então vamos lá. Vamos fazer um novo apontamento. Vou excluir o look at constraint dessa peça. Então deletamos o look at constraint. Vamos em animation constraint look at constraint. E vou linkar na dummy maior agora. Colocamos a pose inicial. Já definida aqui. E agora vamos linkar essa dummy maior a essa pecinha aqui. Então vamos fazer aqui o link. De uma dummy a outra. Perfeito. Fazemos aqui a animação. Vamos ver aqui como que está ficando agora. Aqui já está um pouquinho melhor. Então vamos lá agora. Na nossa animação. E nessa animação eu posso ajustar aqui também. Vejam que aqui eu consigo ajustar a altura. Então vou começar aqui ajustando essa pecinha. Vamos fazer aqui um giro nela. Mais ou menos aqui. 31 graus. Agora eu ajusto a posição dessa outra peça. Então vamos ajustar aqui a altura dela. Aqui no eixo Z está bom. Aqui eu vou puxar essa pecinha um pouquinho. Vou retroceder ali para ficar bem no meio do parafuso. Vejam que já ficou melhor. Aqui nesse meio caminho aqui. Eu tenho que aumentar a distância. Ou reduzir no caso. Aqui já está bom. Fazemos aqui mais um pouco de animação. Vamos até o frame de número 30. Seria o frame final. Vou deixar aqui na mesma posição inicial. E essa pecinha aqui também. Na mesma posição inicial no frame de número 30. Vamos lá para o frame de número 20 a 25 mais ou menos. Vamos ajustar essa pecinha aqui chamada link. Então vamos jogar ela um pouquinho para frente. Volto aqui a nossa animação. Jogo a pecinha um pouquinho para trás. E eu vou fazendo esses ajustes aqui. São ajustes pequenos. Ajustes chamados de ajustes finos. Mas que vão ajudar bastante aí na sua animação. Para que ela fique mais realista. Existem outras maneiras de se fazer essa animação aqui também. Só que o caminho seria mais longo. Então eu prefiro fazer dessa forma aqui. É mais fácil. E funciona do mesmo jeito. E assim vocês vão entender melhor também. Como vai funcionar essa parte da animação. Então veja aí que funcionou direitinho. Podemos ativar aqui a animação constante. Ou looping. Então vamos fazer aqui o looping dessa animação no eixo X. Então temos aqui a rotação no eixo X. Já definida. Fazemos aqui o processo de looping. Através do controller. E fazemos o looping dessa animação. E veja que agora ela está seguindo o looping aqui certinho. Feito isso podemos voltar aqui na perspectiva. Vamos ver como que está ficando agora. Muito bem. Próximo passo agora é essa dummy. Ela não está executando o looping que ela deveria. Então vamos lá mais uma vez. A nossa ferramenta. Vou separar aqui a posição. Então temos a posição XYZ. No nosso caso é a Y. Fazemos aqui a continuação. Eu vou fazer aqui um looping mesmo. E nesse looping eu vou ajustar só esse finalzinho. Vou deixar ele digamos que mais suave. Então fazemos o ajuste do final. Fazemos o ajuste do início. Aqui eu creio que já esteja bem melhor. Vejam aí que já fica bem mais claro agora a animação. E fazemos um teste aqui na nossa perspectiva. E veja que está funcionando perfeitamente. Essa pecinha aqui, esse parafuso, eu vou separá-los aqui através de um detete. Separamos as duas partes. Eu vou juntar esse parafuso a essa peça chamada cruzeta. Vejam que o parafuso agora acompanha a cruzeta. E esse outro parafuso aqui eu vou juntar nessa outra peça aqui. Vamos deixar assim por enquanto. E fazemos um novo teste. Vejam aí que o novo teste já mostra para a gente como que vai funcionar. Essa dummy aqui, ela pode sofrer rotações. Só que vejam que ela vai alterar a posição da cruzeta. Então eu vou criar uma segunda dummy. Vamos pegar aqui uma nova cópia dessa dummy. Inclusive nós temos que apagar essa viewline aqui. Pode atrapalhar lá na frente. Nós já vamos desativar a viewline. Aqui, beleza. Fazemos o alinhamento dessas duas dames agora. Ferramenta Align XYZ, pivô com pivô. Vou reduzir o tamanho dessa dummy e aumentar a largura dela. Para a gente poder visualizá-la aqui. E feito isso, vou só linkar essa pecinha nessa dummy. Fazemos aqui o link da pecinha na dummy. Na dummy menor, tá? Muito cuidado. E essa dummy menor, eu vou linkar na dummy maior. Para a gente poder acompanhar aqui a posição. Então linkamos na dummy maior. Vamos ver como que está ficando agora a animação. Fazemos um novo teste. Perfeito. Voltamos a criar aqui uma nova dummy. Sempre utilizando os helpers aqui para poder ajustar a animação. Vou centralizar aqui primeiro em relação ao ponto pivô. Fazemos aqui uma centralização. Aqui está ótimo. Vamos reduzir a largura e o tamanho dessa dummy. E vamos posicioná-la aqui em relação ao eixo X. Então faço o alinhamento mais uma vez. Eixo X somente. Aumentamos a largura dela sem modificar o ponto central. Agora sim está bom. E eu vou fazer com que essa dummy anterior aponte sempre para essa menor. Então vamos visualizar aqui somente a peça. Pego a dummy. Vamos em Animation, Constraint, Look at Constraint. E a partir de agora ela vai sempre apontar para essa dummy. Já desativamos a View Line também. E vamos ver como que está ficando. Perfeito. Temos aqui a animação acontecendo. Agora eu tenho que criar uma nova dummy. Então vamos lá mais uma vez. Criar uma cópia da nossa amiga dummy. Já vou deixar a cópia aqui com alinhamento. Aqui o alinhamento no eixo X somente não funciona. Tem que ser nos três eixos. Agora sim. Aumentar aqui o tamanho dessa dummy. Tá parede você para mim. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Legenda Adriana Zanotto